Você pode ter a casa refleta de amigas Fares e pisos cobertos de bens Ter um carro do último tipo E andar conforme der na cabeça Ou pode até ser um cara que fica apertado Até mesmo dentro de uma lotação Curtindo assim mesmo um fim de semana Aguardar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca verá a paz que existe lá dentro Que não se encontra no amor de bom mar Porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo